Olá aluno, nesta videoaula iremos aprender sobre o Greenfoot. O Greenfoot é uma ferramenta de software concebida para permitir que o indivíduo adquira experiência com programação orientada ao objeto. Ele suporta o desenvolvimento de aplicações gráficas na linguagem de programação Java. Desta forma, antes de instalar o Greenfoot, você precisa ter a Java Virtual Machine instalada em seu computador. Caso ainda não tenha, instale-a antes de continuar esta videoaula. Após certificar-se de que possui a máquina virtual Java instalada, você deverá fazer o download do Greenfoot. Para isto, acesse o seguinte site. www.greenfoot.org Esta é a página inicial do site do Greenfoot. Para fazer o download do software, basta clicar aqui. Nesta página de downloads, você escolhe o sistema operacional para o qual deseja instalar o Greenfoot. Neste caso, clicaremos em Windows. O download do Greenfoot foi iniciado. Após concluir o download, iremos instalar o Greenfoot. Esta é a tela inicial de instalação do Greenfoot. Clique em Next. Posteriormente, Next. Depois, clicamos em Next novamente. E escolhemos o local em que será instalado o nosso Greenfoot. Após escolher o local, clique em Next. E depois em Instal. Pronto, o Greenfoot já foi instalado em seu computador. Para abrirmos o programa, basta dar dois cliques. Este é o Greenfoot. O Greenfoot já vem com alguns jogos prontos. Para visualizar estes jogos, basta ir no menu Cenário. E depois em Open. O Greenfoot abre a pasta onde estão instalados os jogos pré-existentes. Que vem junto com a sua instalação. Caso deseja ver algum deles, basta selecionar. E depois clicar em Run. Você poderá ter experiência com jogos pré-existentes do Greenfoot. Na videoaula de hoje, iremos criar um jogo. Para isto, irei fechar o jogo Balloons que abri anteriormente. Menu Cenário. Close. Agora, iremos criar um novo jogo. Para isto, clique no menu Cenário. Em New. Agora, digite um nome para o seu jogo. Neste caso, digitarei o nome Carros. Após clicar em Create, ele abrirá esta janela para mim. Com esta janela aberta, eu posso iniciar o desenvolvimento do meu jogo. O jogo proposto nesta videoaula, será um pedestre que fica desviando de carros que passam na rua. É importante que você saia que o Greenfoot tem quatro classes principais. Que é o World, Hector, Greenfoot Image e Greenfoot. Para criarmos uma classe World, devemos criar uma descendente da mesma. Para isto, basta vir no canto direito de sua tela, clicar com o botão direito em cima de World e depois em New Subclass. Aparecerá esta janela. Nesta janela, será onde escolheremos o nome da nossa classe e uma imagem que representará esta classe. Neste caso, irei criar uma classe com o nome Rua. Aqui embaixo, nestes campos, é onde eu escolherei a imagem que representará esta classe. Eu escolherei Backgrounds e depois Brick. Após isto, eu vou clicar em OK. Você percebe que já apareceu uma classe com o nome Rua. Esta simbologia demonstra aquela herda da classe World. Para comprovarmos isto, basta abrirmos a classe dando dois cliques em cima da mesma. Podemos ver que a classe Rua que acabamos de criar, herda da classe World. Agora, iremos criar dois atores, que é Pedestre e Carro. Para isto, vá no canto direito da sua tela, clique com o botão direito em cima de Hector e depois em New Subclass. Este ator, eu vou chamar de Carro. E para isto, devo escolher uma imagem que represente o carro. Neste caso, vou escolher a guia Transporte e vou selecionar o desenho de um carro. Escolher a imagem Car1.png e depois clique em OK. Você pode ver aqui no canto direito da sua tela que a classe Carro, descendente de Hector, foi criada. Criaremos também uma outra classe chamada Pedestre, que também herdará de Hector. Para isto, clique com o botão direito em cima de Hector e depois em New Subclass. Iremos chamar esta classe de Pedestre. Agora, escolheremos a imagem que representará esta classe. Para isto, vou clicar em People. E depois, vou escolher a imagem Person.png. Após isto, vou clicar em OK. Neste momento, temos três classes criadas. Uma é a classe Rua, que é descendente de World. E as outras duas são as classes Carro e Pedestre, que descendem de Hector. Após criar a classe Pedestre, iremos criar uma outra classe que descende de Hector. O nome desta classe será Janela Final. Para esta classe, não vou escolher nenhuma imagem. Só vou digitar o nome e depois vou clicar em OK. Para que esta classe irá servir? Esta classe será utilizada quando o pedestre encostar em algum carro, ou seja, for atropelado por algum carro. Quando isto acontecer, vou chamar um objeto do tipo Janela Final, informando ao usuário de que o pedestre foi atropelado. Para iniciarmos o desenvolvimento do nosso jogo, irei começar pela classe que descende de World, ou seja, Rua. Para isto, clique duas vezes em cima da mesma. Você percebe que no construtor da classe Rua, temos o método Super, que chama o construtor do pai. Nele, percebemos que ele passa o tamanho da janela em que o cenário deverá possuir, e o tamanho da célula por pixel. Iremos adicionar mais alguns métodos no construtor da classe Rua. O método SetPaintOrder informa a ordem em que os objetos deverão ser desenhados na tela. Para isto, estamos passando estes objetos por parâmetro. Irei criar um outro método agora, que o nome será CriarComponentes. Este método será declarado na classe Rua. Este método chamará o seguinte método. Estamos pedindo para inserir um objeto. Este objeto, um objeto de pedestre, ele será inserido na posição X, ou seja, na posição horizontal, a 300 pixels de distância da lateral esquerda, ou seja, do ponto zero do nosso eixo X, e do ponto 10 do nosso eixo Y, ou seja, na vertical. Quando rodarmos o jogo, você perceberá de uma maneira melhor isso que eu acabei de explicar. Por hoje é só. Vamos continuar desenvolvendo a nossa classe Rua na próxima videoaula. Até logo! Tchau! Tchau! Tchau!